Traço uma folha amassada que faz sorrir Cheiro de roupa lavada, afinal, feliz Sonhos que ditam a valsa, desejos que o tempo apagou Passos que seguem cansados, histórias de amor Traço que faz uma pétala morta, florim Vento que toca a porta e faz abrir Cheiro que traz a memória, beijo que o lábio tocou Casos e abraços que fazem histórias de amor Pinta, seca, vida, cor Chama, cela, desabou Salta, cansa, quanta dor Sem certeza quando for Vida, seca, vida, cor Chama acesa de sabor Salta, dança, quanta dor Sem certeza quando for Sem certeza quando for Com certeza quando for Tchau, vida, cor